Olá, boa noite! O Roda Viva está ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo, pelo UOL e pelas nossas plataformas digitais. Ele é um ator consagrado, dono de personagens marcantes nos palcos e nas telas do cinema, da TV e das plataformas de streaming. Já há algumas décadas, ele também se dedica à produção. Faltava a estreia como diretor de cinema e ela não haveria de acontecer numa escolha segura, burocrática. Ele estava ciente dos riscos políticos de levar as telas Marighella, longa-metragem baseado na biografia do guerrilheiro da ALN, escrita pelo jornalista Mário Magalhães. Mas nada o preparou para a saga de mais de dois anos que viria para que o filme, premiado e aclamado internacionalmente, finalmente estreasse no Brasil. Para debater sobre a obra e o contexto político que a cerca e passar em revista a sua carreira e os próximos projetos, está pela terceira vez no centro do Roda Viva, o ator, produtor e agora diretor de cinema, Wagner Moura. Esse cara já... Qual é esse cara de onde? Em Paraíso Tropical, novela de grande sucesso, onde contracenava com Camila Pitanga, ele fez o vilão Olavo, um dos marcos em sua carreira. Sergio Domingo. No cinema, brilhou em vários papéis. Fez o diplomata Sérgio Vieira de Melo, alto comissário da ONU, morto em atentado no Iraque. O capitão Nascimento em tropa de elite e Pablo Escobar em narcos. De personagem principal, ele passa à direção com Marighella, um perfil do guerrilheiro que fez parte da resistência armada à ditadura militar no Brasil. Uma sequência de projetos baseados em fatos reais, onde o importante, segundo ele, é revisitar a história. Para entrevistar o Wagner Moura, nós convidamos Clávia Guerra, jornalista especializada em cinema. Cris Maxud, apresentadora dos programas Persona e Brasil Jazz Sinfônica, aqui na TV Cultura. Marcos Augusto Gonçalves, editor do caderno Ilustríssima e editorialista da Folha de São Paulo. Roger Cipó, apresentador da série Preto à Portê, do UOL, e colunista da Elástica. E Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo, que estaria conosco aqui, mas por uma questão climática ali, não pôde voar, mas vai fazer a sua participação remota. Contamos ainda com os desenhos do nosso querido Paulo Caruso. Boa noite, Wagner. Obrigada por estar aqui no Roda Viva, seu terceiro roda. Boa noite, Vera. É um prazer estar aqui outra vez, pela terceira vez. É ótimo. E cada vez com um projeto diferente, cada vez com um projeto mais polêmico. Você está já há alguns dias na maratona, finalmente, de lançamento do seu filme Marighella. Eu queria que você dissesse, nesses dias em que você lançou o filme em Salvador, aqui no Rio de Janeiro, qual é o sentimento? O sentimento é de que, ufa, finalmente o filme nasceu, está nas telas do meu país, ou sobra algum retrogosto por essa saga que você viveu de não poder lançar o filme por mais de dois anos? Está tudo misturado, né? Porque esse alívio e essa alegria de estar lançando o filme aqui, finalmente, ela é reforçada pelo período em que a gente esteve impossibilitado de lançar o filme. Mas as pré-estreias todas, Salvador, Fortaleza, Rio, São Paulo, logo as pré-estreias que vamos fazer nos movimentos sociais, todas elas têm sido tão bonitas e tão emocionantes, porque esse sentimento de que eu tenho, de que é um filme feito para o Brasil e que não é somente um filme sobre os que resistiram à ditadura militar nos anos 60 e 70, mas também é sobre os que resistem hoje no Brasil, fica muito forte nas pré-estreias. Os movimentos sociais estão chegando em peso nas pré-estreias. A Coalizão Negra por Direitos, o MST, o MTST, o Levante da Juventude, e não só eles, assim, eu sinto um amor, a gente tem recebido muito amor para um filme que tem recebido, que tem sido tão atacado com tanta violência, desde a época do financiamento até agora, seguimos sendo atacados, chegar na hora das pré-estreias e receber amor das pessoas, as pessoas olharem para o filme e dizerem nós queremos que esse filme aconteça, queremos que esse filme estreie, a luta de Marighella é a nossa luta nesse momento, isso para mim está sendo muito bom, eu estou muito feliz. Está certo. Marcos Augusto, por favor. Pagner, o filme tem muitos méritos cinematográficos, formais, eu acho que tem grandes atuações dos atores e boas soluções, mesmo as mais convencionais, eu não sou crítico de cinema, mas achei bem colocadas, enfim. E dá para se ver um pouco ali, talvez de Cidade de Deus, do Tropa e outras referências. Eu queria que você falasse, a gente vai ter tempo de falar muito de política, eu queria que você falasse um pouco sobre o partido cinematográfico que você tomou para fazer o filme. Excelente. Quais foram as referências? Por que você fez essas opções formais? Você vê assim, eu vou te falar de todas as referências que eu tenho, são muitas, mas esse é claramente um filme dirigido por um ator, porque eu fico muito feliz quando as pessoas elogiam as atuações no filme, porque elas são muito boas mesmo, são muito potentes e eu como ator queria muito que isso acontecesse, não só dirigindo os atores, mas quando estava escrevendo o roteiro. Os meus personagens, eu como artista, como ator, a coisa que eu mais prezo na vida é ter personagens complexos, personagens que não são chapados, personagens que não são vetores para um discurso político. Então, os personagens do Marighella, inclusive o próprio Marighella, é um personagem muito complexo no meu filme. E quando eu digo que é um filme dirigido por um ator, não só por isso, é porque eu, no set de filmagem, eu me comportava, o único jeito que eu sei fazer é como a minha vivência do set é a vivência de ator. Então, eu poucas vezes ficava no monitor, no vídeo assiste, olhando, eu estava ali dentro com eles o tempo todo, tomado por a mesma energia que estava contagiando os atores ali em cena. Então, você vai reparar que a minha câmera está sempre muito próxima dos atores, quase como se fosse eu mesmo ali dentro. As cenas de conflito, a câmera está praticamente dentro. Todas as cenas do filme, eu tratei essas cenas de conflito, as cenas de ação, da mesma forma com que eu tratei as outras cenas do filme. Para mim, nunca me interessou, e esse é um filme que é um híbrido de gêneros, mas ele tem características muito fortes do cinema de ação, mas eu nunca tratei as cenas de ação como cenas espetaculares, o espetáculo da ação como Hollywood. A minha câmera nunca está parada, observando o espetáculo. O meu interesse é o que está acontecendo com aqueles personagens naquele momento em que eles estão naquela situação. Então, esse é um filme dirigido por um ator. Eu também filmei do jeito que eu gosto de ser filmado quando eu trabalho como ator. Eu não gosto muito de muita posição de câmera, eu não gosto muito de quando o fluxo da cena é interrompido. Se eu puder resolver uma cena com uma posição de câmera, duas, três, já está muito. Porque eu gosto quando os atores fluem, quando a energia flui. Tanto que o plano que abre o meu filme é um plano de sequência. Quando eu boto aquele plano no começo do filme, eu quero dizer, vai ser assim. Essa é a cara do filme. Agora, minhas referências são muitas, cara. Você falou aí do Tropa. O Zapadilha é, inegavelmente, uma referência forte para mim. O Zapadilha me ensinou que um filme político não está em contradição com o cinema popular. Você pode fazer um filme político e você pode fazer um filme para as pessoas. Eu sou um artista que eu gosto de me comunicar com as pessoas. E o Tropa me ensinou isso. E a própria linguagem do Zé. O Zé filma de um jeito que eu gosto muito também. Muita câmera na mão e muita energia no set. Mas uma referência muito forte para mim são os Irmãos Dardene. Porque o meu filme, ele tem muito personagem jovem. Marighella era um cara de 57 anos, morreu com 57, cercado de gente que tinha 19, 18, 20. E eu gosto muito da maneira com que os Dardene filmam pessoas jovens. Do jeito que eles filmam os conflitos da juventude. São os meus cineastas favoritos. E também tem essa câmera que se aproxima sempre, que está sempre viva, olhando de um lado para o outro. Podemos ficar falando aqui há muito tempo, cara. Costa Gavas, A Batalha de Agel, que é um filme que Marighella via. Eu e Marighella somos fãs da Batalha de Agel, do Ponte Corvo. O cinema político argentino. Os argentinos fizeram muitos filmes sobre a ditadura militar, a história oficial e entre tantos outros. Flávia, por favor, só bem. Acho curioso você falar do Costa Gavas, porque quando o Tropa ganhou o Berlim, era ele o presidente do júri, né? É verdade. Fechando esses ciclos. Wagner, a gente já comentou isso até, né? Na pré-estreia do filme. E algo que me pega muito, que também foi o outro grande cineasta que disse, mas virou um clichêzão, que é Godard, né? Dizem que o Godard tinha dito que todo filme é um documentário de seu tempo, de seu processo de produção. Por mais ficção que ele seja, né? Você fez um filme histórico, de um personagem que faz parte da nossa história, mas com esse seu sentimento de hoje, né? E quando a gente fala, vem desde 2013. Não estou dizendo hoje, Brasil, né? Muito quente que temos. Mas 2013, a gente já estava nesse momento de um Brasil que sofreu todas essas transformações. Então, eu queria que você contextualizasse esse filme hoje. O que você imaginou naquele tempo de 2013, o que você filmou, o que você mostrou em Berlim e hoje. Como é que você sente e como é que você acha ou sente que ele está sendo visto? É só um detalhe. Godard, que você citou, era um parceiro de Marighella, né? É. Godard enviava muito, enviou muito dinheiro para a LN. Contribuía, né? Contribuía com a LN. E o Costa Gaves, eu encontrei ele no festival em Lisboa. E ele, estava ele, a mulher dele. E eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou um ator. Estava naquele filme da Tropa de Elite e tal, de Berlim. Eu queria muito que você visse o meu filme, porque você é uma referência muito importante para mim e tal. Aí, a mulher dele me deu o e-mail dele, eu mandei o link para ele, mas ele nunca me respondeu. Eu já vi. Mas tudo bem, eu encontrei o Costa Gaves e falei com ele. Um filme, assim, Flávia, isso para mim é muito claro, cara. Um filme, uma obra de arte qualquer, ela é a conjunção entre o que pensou um realizador no momento em que fez aquela obra, em que a produziu, com o tempo em que aquela obra é apreciada. Então, esse filme encontra o Brasil de 2021 e é esse o filme. O Marighella agora é esse, sabe? Quando o Marighella viajou por outros países, eu tive momentos incríveis também com o filme. No Chile, que é um país que tem uma ferida aberta com a ditadura militar, era uma coisa muito potente o Marighella lá. Por outro lado, na Índia, a curiosidade que eles tinham sobre o que estava acontecendo aqui. A Índia também, que tem um presidente de superdireita, que o filme, para passar lá, foi um super sufoco. Mas eu acho que uma coisa que me dá muita alegria é isso que eu falei no começo. Acho que o filme encontra... De novo, eu não fiz um filme só. E eu não fiz um filme só sobre os que lutaram em 60 e 70, mas eu fiz também um filme que homenageia canudos, palmares, alfaiates, malês, as revoltas populares que houve no Brasil, tantas e que foram muitas, e que sempre foram contadas sob o ponto de vista do dominador. A história de Marighella e da luta armada é a mesma. E a história de quem está lutando hoje no Brasil, esperemos que não seja a mesma. Mas que essa gente se identifique com o meu filme, que a narrativa mude, mas que essa gente se identifique com o meu filme agora é a melhor coisa que eu podia esperar. E isso está acontecendo de maneira muito forte. Não por acaso você levou a placa da Marielle na Premiere de Berlim. Levou a placa da Marielle para a Premiere de Berlim, exatamente. Roger, por favor, sua pergunta. Wagner, em 2013, você disse não querer fazer um filme que não reduzisse a esquerda a uma imagem de boazinha e nem reduzisse a direita, nem reduzisse os militares a monstros malvados. Aí que você queria com tradições e fazer um filme que funcionasse no entretenimento, mas com conteúdo. Você acha que você conseguiu fazer isso ou você já mudou de ideia? Não, acho que eu consegui fazer isso, sim. Eu acho que tem duas dimensões diferentes aí. Quando eu faço um filme sobre Marighella, evidentemente eu estou fazendo um filme sobre que parte da minha admiração por Marighella e pelas pessoas que, no olho do furacão, de uma ditadura militar, resolveram fazer alguma coisa contra aquele regime. Isso é muito claro. No entanto, artisticamente, eu sou incapaz e não é por uma questão ideológica, é menos por isso, mas mais como artista. Eu sou incapaz de fazer um personagem, de mostrar personagens que sejam monolíticos. Quando eu fiz, a coisa que eu fui mais acusado na vida quando eu fiz Tropa de Elite é de ter humanizado um fascista. Aí quando eu fiz Sérgio de Vieira de Mello, o meu cuidado era para que aquele homem não virasse um santo. Então, eu não concordo quando alguém diz que o Marighella é uma hagiografia, ou que eu fiz, ou que eu canonizei Marighella. Quem fala isso não assistiu a esse filme. Marighella é colocado em xeque o tempo inteiro no meu filme. inteiro. Quem viu o filme direito vai ver isso, sabe? Então, meus personagens são todos complexos, inclusive o personagem do Bruno Gagliasso. A cena em que o Lúcio chega para o americano e fala, eu não estou fazendo isso aqui por você. Você não manda em mim. Eu estou fazendo isso porque eu sou patriota, porque eu acredito no meu país, porque de fato ele acreditava no que ele estava fazendo. Enfim, eu acho que, como artista, eu não conseguiria fazer algo diferente disso. Certo. Cris, por favor. Wagner, você diz que para cada atuação sua, no caso, como ator, você tem um processo diferente. Você começou se debruçando no método de Stanislavski, com o super livro Ator e Método do Eugênio Kuznet, e aí, no decorrer da sua carreira, você se utilizou de tantos outros métodos. Em tropa de elite, você foi preparado pela Fátima Toledo, que é brilhante e, ao mesmo tempo, polêmica. Aí a gente chega em Marighella e esse elenco, que tem atuações viscerais, foram preparados por ela também. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa preparação e dessas atuações e se a tua escolha tem a ver com essa tua experiência com a Fátima em tropa de elite. Tem a ver, total. A Fátima é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou muito, é uma parceira. Na minha caminhada como artista, eu vou coletando parcerias. A coisa que eu mais gosto no mundo é ter gente que eu olho para o lado e eu sei que aquela pessoa me conhece, está ali comigo, gosta de mim, tem uma afinidade artística comigo forte. E eu trabalhei algumas vezes com Fátima. Esse era um elenco muito grande. A escolha de fazer um filme como Marighella como minha primeira direção é uma escolha dura. Ela meio que aconteceu, eu queria produzir o filme e depois comecei a pensar quem dirigiria. Eu estava com vontade de dirigir já, mas eu pensava em fazer uma coisa pequena, com poucos atores. Quando eu me vi, eu estava ali dirigindo um filme histórico, gigante, com implicações inúmeras e com um elenco numeroso. Sim. E eu acho que o trabalho da Fátima é muito poderoso. Eu precisava muito ter atores. Quando eu resolvi fazer o teste de elenco, para mim importava não só o talento daqueles atores, mas eu queria conhecê-los. Eu queria saber quem eles eram, para ter perto de mim pessoas que pensassem o filme junto comigo. E isso se encaixa perfeitamente no que a Fátima faz. Tanto que o nome dos atores terminou virando o nome dos personagens. Isso tem a ver com o trabalho dela, né? Eu tinha ali comigo gente muito... Na cena do hino nacional, que é uma cena que as pessoas estão falando muito ali no final do filme, para você ver o tanto de entrega que os atores tiveram, e isso tem a ver com o trabalho da Fátima também. Aquilo não era uma cena. Toda vez antes de entrar em cena, eles se reuniam e eles, por eles, inventavam... Ó, eu vou advertir que você vai dar um spoiler agora. Eles criavam algum... Exatamente. Já deu. Eles criavam algum... Mas isso eu não vou saber bem. Eles criavam algum exercício que os conectasse com a cena que eles iam fazer. Naquela cena do hino era um... Foi um acabo. Era um exercício. Era um exercício. Tanto que tem gente com roupa... Com a roupa normal, assim, de que não era de cena. E eu achei aquilo tão forte, achar aquela entrega deles tão bonita, tão incrível, que eu pedi para filmar. Eu ia te fazer essa pergunta. É, a gente discutiu antes se era spoiler ou não. Eu falei, eu queria perguntar sobre a cena do hino nacional. As pessoas vão com vontade dessas. Espera aí, deixa eu só chamar a Marina e depois a gente volta nisso. Depois a gente volta, perdão. Agora a gente vai ouvir a pergunta da Marina Caruso, lá do Rio de Janeiro, e bem agora o nosso monitor falhou, mas a gente ouve a Marina. Pode falar, querida. Obrigada, Vera. Eu já estava aflita, porque aqui a distância fica mais difícil perguntar e eu queria muito falar sobre a Fátima Toledo também. Eu vou aproveitar, então, a Carona, nessa pergunta para saber como funcionou a escalação. Originalmente, Wagner, você teria pensado no Mano Brown para fazer o Marighella. E aí, pelo que eu andei lendo, cotina de show, foi difícil que ele se dedicasse, como talvez a Fátima e você precisassem naquele momento. Queria que você contasse um pouco como é que foi o trabalho que chegou a ser feito com o Mano Brown para que ele vivesse o Marighella e como é que foi a escolha do Seu Jorge e depois também como é que foi dirigir o Seu Jorge, porque em uma das entrevistas que você deu recentemente, você disse que ele é tão, tão intenso que às vezes você se sentia como se estivesse falando com o seu filho adolescente. Não, isso não era com o Seu Jorge, não. Era com qualquer ator. Atores são crianças, atores são crianças lindas que você tem que dar muito amor, mas você também tem que falar, tem que ser duro com eles quando precisa. Eu escolhi Brown porque, para mim, Brown é Marighella. Brown simbolicamente representa muito o que Marighella era e é. Eu tenho muita admiração pelo Mano Brown. O Mano Brown é um poeta também, o Mano Brown é muito parecido com Marighella, os dois são filhos de mulheres pretas com homens brancos e eu também fico sempre querendo chamar para trabalhar comigo gente que eu quero ser amigo. Quando eu quero ser amigo de alguém, eu chamo a pessoa para trabalhar comigo. Então, eu chamei o Brown e foi incrível. E o Brown, no começo, ele estava meio reticente, ele não sabia. Eu dizia, vai dar certo, eu te garanto que vai dar certo, você vai fazer, vai fazer bem. Só que ele fazia muitos shows. Era um mês dos Racionais, era um mês que o Racionais fez mais show. Era um mês de outubro. E eu precisava muito de um protagonista que tivesse, eu, quando eu estou fazendo as minhas coisas, eu me entrego demais. Sabe assim, eu tenho uma dedicação muito grande. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo nunca, que dirá dois trabalhos. Eu não consigo machigar chiclete e andar. Eu só sei fazer uma coisa ao mesmo tempo. E essa divisão do Brown dificultou muito, porque os shows terminavam tarde, ele chegava no ensaio já muito cansado. No final, quando nós conversamos sobre ele sair, eu senti que a sensação que ele teve foi de alívio, porque estava puxado para ele. Mas ele continua um parceiro muito forte. E como foi chegar no seu Jorge? É, e o Brown continua um parceiro do filme, né? A música dele está no filme e é um parceiro. Ele já viu? Ele viu, ele já viu. Ele viu uma cabine lá no... E a Marina perguntou como foi daí para o Jorge. E o Jorge, assim, o seu Jorge é a pessoa mais talentosa que eu conheço na minha vida, pessoalmente. Eu fui jantar na casa do seu Jorge antes de ontem, o seu Jorge fez uma comida inacreditável. Ele cozinhou uma comida incrível. Aí depois, não satisfeito, ele trouxe uma sobremesa que ele mesmo fez. E era uma delícia. O seu Jorge faz tricô, faz crochê, faz... É uma loucura. Eu nunca vi uma pessoa tão abençoada com o talento quanto o seu Jorge. E a performance que ele entregou no Marighella é muito potente. O seu Jorge ganhou o prêmio na Índia, ganhou o prêmio na Itália. Não há lugar por onde o filme passa em que o trabalho do seu Jorge não seja reverenciado, né? O Marcos Augusto queria falar da cena do hino. É, pois é. Agora ele já falou, porque eu falei com a Vera. Eu vou perguntar da cena do hino, porque eu achei uma cena muito forte. Fui às lágrimas ali praticamente no cinema. E depois eu falei, que apelação essa aqui, sem vergonha, do Wagner Moura de fazer esse negócio naquele momento, né? Do filme. Nesse momento do Brasil. Quando você já está ali pronto. Mas tudo bem, foi só uma... Eu ia perguntar se você cogitou de não fazer, mas aí depois sabendo a história do que é, enfim... Era, não era uma cena. E eu não sabia onde botar. Eu filmei e... Não era uma cena, pois é. Não era uma cena. Era um exercício que eu achei tão potente que eu filmei. E eu fiquei sem saber um tempão onde botar aquilo. Eu gostava muito, queria encaixar aquilo no filme, mas não cabia em lugar nenhum. E terminou entrando ali no pós-crédito. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Vamos deixar para o próximo bloco? Ah, claro. Agora então eu vou fazer um breve intervalo, porque precisa, mas já fica essa dica para você não sair do filme depois dos créditos, tá? A gente volta já já, vamos fazer só um breve intervalo. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o diretor, ator e produtor Wagner Moura. Eu vou devolver a palavra para o Marcos Augusto, que eu cortei antes do intervalo, por favor. Então, eu concordo com você que o filme não canoniza o Marighella. Uma das perguntas que eu faria seria justamente essa fala do delegado com o americano, que eu acho que é uma clara sinalização nesse sentido. Mas, coincidentemente, saiu agora um livro do Lucas Ferraz, que é um jornalista, trabalhou na Folha, trabalha na Folha, sobre aqueles justiçamentos de militantes de esquerda. E isso acontecia na ALN. Eu mesmo tive um professor de cursinho, que eu soube foi justiçado, isso lá nos anos 70 e tal. E a minha pergunta era se te ocorreu, porque tem situação no filme do cara que, entre aspas, fraqueja, enfim, e que seria candidato ao justiçamento e tem um suicídio, na verdade. Você chegou a cogitar dessa ideia de ter, porque o cara bota a arma na cabeça e quase mata. E depois, no outro ano, ele fala assim, eu deveria ter matado. É terrível. É uma situação terrível. Os justiçamentos aconteceram e foram terríveis. Era um contexto, já que a guerrilha já estava sendo praticamente dizimada, havia muita paranoia e aconteceu isso. Isso é terrível. E está lá no meu filme. Não tem canalização nenhuma, o filme está lá. O filme acontece em coisas, nessa mesma cena, os caras matam um cara na frente de uma criança. Está lá. E eles dizem, né, tem uma fala ali. A gente está dando muito spoiler, eu peço desculpas. É mesmo, eu estou jogando contra o meu filme. Mas que eles admitem ali, eles falam, é terror mesmo, é terrorismo. É, o tal. Mas é terrorismo também. Pois é, está lá. Mas isso também é uma provocação, também, um pouco, né? Porque, geralmente, os acusados de terroristas são os pobres, né? Terrorista é... O MST é terrorista, o Black Lives Matter é terrorista. E isso sempre me incomodou muito. Aquela cena ali também é uma provocação. Porque, cara, 600 milhões de mortos de Covid é terrorismo, sabe? É 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, aí, para mim, é terrorismo. Sabe? A Amazônia pegando fogo é terrorismo também. Sabe? O ministro da Economia, que tem conta offshore, enquanto o povo paga um imposto alto, é terrorismo. Então, o que ele está dizendo aí é... Enfim, eu não fico explicando cena, mas... Claro. Embora tenha ali também um contexto histórico dele estar dizendo aquilo, mas tem uma provocação muito forte, né? Certo. A Marina está chamando de lá. Diga lá, Marina. A gente está discutindo aqui a canonização do Marighella. Eu acho que como a gente também já discutiu se Narcos não transformava Paulo Escobar num herói, se tropa de elite não fazia com que o Capitão Nascimento, de alguma maneira, glorificasse a tortura. Então, eu me pergunto, Wagner, um pouco como é que você analisa, em perspectiva histórica, esses três personagens, assim, o Marighella poderia ter sido visto de outra forma se ele tivesse estreado em 2019, hoje ele está sendo visto nesse Brasil do Bolsonaro dessa forma, como você está falando aqui, e talvez o Capitão Nascimento hoje batesse de um outro jeito. Você interpretaria esse personagem? Como é que você se coloca diante desses três filmes tão importantes na sua carreira e em perspectiva histórica? Bom, é uma pergunta complexa demais, são três produtos muito complexos, os três diferentes entre si. Eu volto à questão de... É o seguinte, são três personagens que eu trabalhei muito para que fossem complexos, para que fossem apresentados em suas contradições. Eu não estou aqui para defender Marighella. Marighella não precisa de defesa, sabe? Eu tenho opinião sobre ele e eu repito que esse filme vem da minha profunda admiração por ele, mas o que o Marighella que eu coloquei lá no filme é Marighella complexo, que tem onde acontecem essas coisas todas. Assim como Nascimento, assim como Escobar, assim como todos os personagens que eu fiz na minha carreira. E todos eles, como você disse, foram lidos num determinado contexto da história. A diferença que eu acho fundamental de quando eu lancei, por exemplo, o Tropa para agora, é que o Tropa de Elite e a gente era acusado de fascista e a esquerda batia muito na gente, e eu ia para o debate, fui para o debate, fui primeiro a escrever um artigo para a Folha sobre isso, e me entreguei a esse debate com muita vontade, com muito entusiasmo. Só que a gente viveu num ambiente absolutamente democrático, sabe? Em que esse debate acontecia. O que eu não admito é a interdição do debate. Eu não admito, a gente não pode admitir um governo federal trabalhar para que um filme não aconteça, para que um produto cultural não aconteça, sabe? Isso aí que não, sabe, até hoje a gente ter gente do governo falando mal do filme, tweetando contra o filme, mobilizando sua militância digital para dar nota baixa no filme, no IMDB, sabe? Toda sorte de... Essa discussão, e aí de novo o link entre o momento em que o filme é lançado e o que um realizador quis fazer com o filme, isso tudo que está acontecendo hoje com o Marighella, e é duro, eu vou te falar, é difícil, é uma luta bruta, é um filme contra um governo. Mas isso aí diz muito mais sobre o estado das coisas no Brasil hoje do que propriamente o filme que eu fiz. Eu fiz um filme sobre um personagem histórico, você não precisa gostar de Marighella para ir assistir o filme, você não precisa nem ver o filme. Agora, você não pode trabalhar para que um produto cultural seja interditado e que esse debate seja interditado. Magne, conta para a gente quais foram, além das notas baixas no IMDB, além da... da atraso no IMDB, quais foram os principais problemas que você teve para conseguir fazer o filme estrear no Brasil? Acho que é legal dividir um pouco também. Teve ameaça no set? Chegou a ter medo? Eu não tenho medo dessa gente, porque eles são covardes, assim, dizem que vão lá ameaçar, mas eu acho o seguinte, eu acho que fazer um filme sobre Marighella também, por outro lado, entregar um filme sobre Marighella no Brasil de hoje, faz parte de um enfrentamento do qual eu tenho muito orgulho de participar, sabe? E acho que nós precisamos fazer esse enfrentamento, sabe? Contra o fascismo mesmo. Os ataques foram todos, a questão com a Ancine é uma questão de absolutamente clara para mim, de censura, sabe? No momento em que os negativos que fizemos, o Marighella tinha sido contemplado com o fundo setorial para complementação de produção, fomos contemplados e não recebemos o dinheiro porque os dois pedidos corriqueiros da O2 foram negados pela Ancine. No momento em que Bolsonaro abertamente falava em filtragem na Ancine e que filmes como o Bruno Sufichim não podiam existir e que, e não só Marighella, em que vários outros produtos culturais estavam sendo câncer aqui, editais de temática LGBT eram cancelados no Brasil, né? Aquela... Eram várias situações que aconteciam ao mesmo tempo. Agora, eu acho que, sim, eu estou consciente da importância de participar desse enfrentamento agora, sabe, de... assim como vocês jornalistas têm que fazer isso também, sabe? Não pode esses caras chegarem em Roma e agredirem jornalistas dessa maneira. Não pode eles darem permissão a essa militância deles, sabe, covarde, de fazer esse tipo de coisa. Esse enfrentamento tem que ser uma coisa de todos nós. Todos nós temos que participar disso, entendeu? Então, eu estou aqui com o meu filme participando com vontade e fico muito feliz que o meu filme esteja sendo abraçado, que as pessoas estejam vendo isso no filme, que estejam vendo que o filme é um produto da cultura brasileira disposto ao enfrentamento, sabe? E aí, enfim, os personagens são complexos, mas o enfrentamento é bem claro e evidente. Ô, Wagner, por falar em enfrentamento, é uma complementação da pergunta e da sua resposta, que é essa questão da censura. Por muito tempo, desde que o filme sofreu aqueles problemas burocráticos, muito na mídia e própria, porque a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, é tudo um processo burocrático e tem que ter, né, uma descrição ali para entender qual é o processo. A gente falava, será que é censura, não é censura? É, não é? E aí a coisa foi ficando mais, sabe, nome aos bois. E na última, né, sexta-feira vocês fizeram uma coletiva de imprensa com muitos jornalistas e a produtora do filme, Andréa Barata Ribeiro, né, ela disse com todas as palavras, foi censura e disse mais, disse que outros filmes brasileiros estão sofrendo, sofreram. Então, ela foi muito veemente, algo que a gente sabe que as pessoas têm medo, né? Existe esse crime. Ela foi muito corajosa. É muito mais fácil... E você também, porque eu vejo você aqui dar nome aos bois. Eu sempre disse, sempre dei nome aos bois, mas eu sempre entendi a dificuldade que a O2 tinha de se colocar dessa forma. Enfim, porque é uma empresa e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz quando a André, naquela coletiva, deu nome aos bois. É censura. E a gente tem que dizer. Mas essa censura, hoje em dia, você acha que ela é mais perniciosa do que era na época da ditadura, em que eu via o carimbo, censura, pá? Não. Era perniciosa, eu quero dizer, capciosa. Claro. Acho que a palavra é essa. Não, na época da ditadura era muito pior, claro. Claro. Mas era uma ditadura. Agora a gente vive uma pseudo-democracia em que um governo, por meios burocráticos, tenta fazer esse tipo de coisa. E eles dizem. Uma coisa sobre o governo Bolsonaro que me intriga muito é o seguinte. O governo Bolsonaro, se tem uma coisa que Bolsonaro é, é transparente. Ele nunca negou. Ele nunca... Pode ser acusado de ter enganado ninguém. Ele não enganou ninguém. Ele é o que ele é. Ele é esse sujeito que chega e diz que não tem, não pode, fala esses absurdos que fala. Enfim. Mas assim, é claro que na ditadura era muito pior. Wagner, eu quero voltar na conversa sobre medo. Porque uma importante frase do Marighella é dizer. Eu não tive tempo para ter medo. E aí, se eu trazer para os dias atuais também, a gente tem milhões de homens e mulheres negras que não podem ter medo porque precisam sobreviver. Estou falando de pessoas que, nesse contexto, precisam não ter medo do vírus, do coronavírus, para ir trabalhar em condições péssimas. Você, por ser um homem branco, você poderia recuar. E aí, o que te motivou? Bom, minha pergunta é, o que te deu coragem para enfrentar censura, enfrentar todas as atrocidades desse momento e bancar a história do filme? Eu não consigo ser... Eu não consigo não achar uma coisa e não achar que a minha... Saber que a minha opinião, como pessoa pública, tem um peso para as pessoas e não dizer nada. É difícil responder essa pergunta, porque eu não consigo ser de outra maneira. A minha natureza é essa. Ainda mais tendo feito um filme sobre Marighella, cara. Eu não posso fazer um filme sobre Marighella e amarelar para um confronto importante na história do Brasil hoje. Primeiro que eu não faria de qualquer maneira, mas segundo que seria um desserviço à memória de quem tombou lá atrás e tombou na ditadura, e tombou em Palmares, e tombou... Essas revoltas populares ficam sempre pairando na minha cabeça. Marighella é um filme sobre essa... Para mim, eu tento sintetizar um pouco essas lutas todas. É um filme sobre não ter medo. Sobre não ter medo. Marighella não teve tempo de ter medo, e acho que essa é uma época que a gente não pode recuar. Sabe? Eu quero fazer uma denúncia aqui muito grave. Ontem, quando eu digo que nós seguimos sendo atacados, os ataques são graves. Porque ontem mesmo, nós vamos exibir o filme na cidade do Prado, no acampamento do MST, no Prado. E ontem mesmo, 20 homens encapuzados chegaram no acampamento do MST, atiraram nos carros, fizeram gente do MST de refém lá. E eu não posso descontextualizar esse ataque nesse lugar à exibição do filme da gente lá. Entendeu? Foi denunciado isso? Está sendo denunciado? Eu vi isso ontem, eu conversei com o pessoal do MST, vi uma notícia, conversei com eles, eles falaram que está tudo bem. Eu quero fazer um apelo aqui ao governador Rui Costa, governador da Bahia e a polícia da Bahia, para que tomem providência, para que prestem as devidas medidas para que garantia a integridade física das pessoas que estão lá nesse momento. Mas, assim, se você me perguntar se eu tenho medo de ir para lá, eu não tenho nenhum, sabe? E não é, eu não sou nenhum valentão, nem nada disso. Mas a minha natureza é de que, o meu entendimento é de que não sou eu, somos nós todos, nós todos temos que falar e tomar uma providência, porque o estado das coisas é muito grave. E a gente está começando a normatizar, já está há tempo que a gente está normatizando, é um absurdo, sabe? É um absurdo, cara. Cris. Eu queria pegar o gancho, né, em todos esses ataques e reproduzir aqui uma fala do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que é horrível de reproduzir, mas eu vou reproduzir. Ele fala que a cinebiografia, né, que é um filme racista por chamar cada homem preto honrado do Brasil de marginal ao escalar um ator preto para o papel de psicopata comunista. Eu queria que você comentasse. Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo. Nem esse cara, nem aquele outro cara da Secretaria de Cultura, eu não vou comentar, porque eu não respeito. A gente precisa escolher os combates que a gente tem que combater, sabe? Eu não posso comentar uma frase dessa. Eu não sei se o Roger, como um homem negro, quer falar sobre isso. Eu não sei se você... Não, não estou dizendo o que eu comentou. Eu não consigo responder. É que é mais um ataque realmente... Mas eu queria fazer uma outra pergunta que tem a ver com a escolha, posso? Porque se a gente trazer para os dias atuais, Wagner... Mentira, calma que eu me perdi. Está aqui. Sim, eu quero trazer para cá também, porque tem uma história nesse país que é sobre uma síndrome da escravizaura. Eu estou falando isso para voltar um pouquinho, a gente sair disso e falar da escolha por seu Jorge, que tem a ver que é o seguinte, né? Esse país embranqueceu Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, o próprio Bispo do Rosário. E aí na tua escolha para o seu Jorge, além do talento, me parece também que tem uma provocação aí, né? Isso é uma provocação mesmo? E por que você escolhe nesse momento empretecer, eu digo empretecer porque Marighella já é um homem negro, mas empretecer Marighella na figura do seu Jorge, que é também uma figura, Marighella é uma figura tão endeusada pela esquerda, né? Tão respeitada como deve ser, que foi embranquecida, assim, em alguns momentos pela história, né? Se apaga em vários momentos a negritude de Marighella para, enfim, sobressair outras discussões. Eu quero te ouvir sobre isso. Marighella foi apagado até em sua cor. Essa história é muito interessante. Eu vou tentar resumir a história toda do... Quando eu escolho o Mano Brown para fazer Marighella, eu escolho pela representatividade simbólica de Brown. Brown não é ator, né? Mas eu sabia que ele tinha um axé muito particular e que encaixaria muito bem para aquele personagem. E eu acho que ele ia fazer bem. Brown é filho de uma mulher preta com homem branco, assim como Marighella. Marighella, a mãe de Marighella nasceu em 1888, o ano que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão. Essa mulher era filha de escravizados sudaneses. Marighella é neto de escravizados sudaneses. Essa galera que veio do Sudão, que veio dessa... Os pretos que vieram para Salvador, sobretudo, eram muçulmanos. Em Urubai, Malê, que ficaram conhecidos como Malês. E essa galera aí eram africanos que tinham noções, que eram alfabetizados, tinham noções de matemática e eram intelectualmente superiores, bastante superiores aos senhores de engenho que eram seus senhores. Esses escravos já haviam adestrados em lutas por libertação em seus países de origem. E quando chegaram em Salvador, eles deram muito trabalho. As grandes insurreções de escravos no Brasil aconteceram na Bahia e foram feitas pelo povo alçar Malê. Inclusive, a revolta dos Malês é a maior de todas. Desconectar Marighella e a luta de Marighella por justiça social. Marighella que nasceu na Baixa do Sapateiro, região pobre e preta de Salvador. Desconectar a luta de Marighella com essa ancestralidade Malê é um desserviço evidente à história do povo preto no Brasil. Só que eu vou confessar uma coisa. Quando o Brown não pôde fazer e eu precisava de um outro ator, eu não pensava nisso. Eu só pensava que eu precisava de outro ator preto. Se era mais escuro do que Brown, pra mim não fazia a menor diferença. Porque o que tinha claro pra mim naquela época é essa síndrome de escravizaura. Eu preciso de um ator que seja ou da pele de... com a cor de pele de Brown, que realmente é semelhante à pele de Marighella, ou mais escuro. Pra mim, essa discussão, quando os racistas começaram a atacar o filme por causa da cor de pele de Seu Jorge, é que eu comecei a pensar sobre isso. Porque pra mim era... Marighella era preto. Brown é preto, Seu Jorge é preto e Marighella é preto. Eu não pensava muito na questão do colorismo nessa época. Só que hoje em dia, quando eu escolho Seu Jorge, e eu só tenho essa consciência hoje, quando eu empreteço Marighella e reafirmo a negritude de Marighella, e ando na contramão da história do cinema brasileiro e do audiovisual brasileiro, eu acho que o meu filme, que eu acerto, que é uma camada a mais que eu dou pro meu filme, e que me deixa muito feliz. Na sua resposta pra Cris, tem muito dessa revolta, e na sua resposta pra Flávia também, com tudo que você passou, com tudo que você enfrentou, e com o grau de interdição do debate, uma expressão que você usou no Brasil. Mas a gente vai precisar conversar com algumas das pessoas que elegeram esse governo que tá aí. Pra que o Brasil supere esse governo, é preciso que haja uma ponte de diálogo. Certamente não por meio dessas pessoas mais radicais e extremistas. Claro. Mas tem de haver uma ponte. Você acha que o seu filme, de alguma maneira, superada essa fase do não vi, não gostei, estou falando mal do IMDB, pode começar a ser essa ponte? De que forma você pensa em fazer esse diálogo? Chamar essas pessoas que não são de esquerda, que tenham eventualmente problemas com a esquerda, a verem o filme, a reconhecerem uma parte da história do Brasil e fazerem o debate? Isso seria uma glória, maravilhoso. Eu acho que existe uma coisa muito importante. Você falou uma coisa muito importante, assim. As pessoas que elegeram Bolsonaro em 2018, não são essas pessoas às quais eu me referi agora, que eu disse que eu não vou comentar. Eu tenho familiares que votaram em Bolsonaro e que seguem votando em Bolsonaro. Acho que a autocrítica mais importante que nós precisamos fazer hoje, o campo da esquerda precisa fazer hoje, é essa. A autocrítica que nós precisamos fazer hoje, fundamental, se resume no discurso do Mano Brown naquele comício de Haddad. Nós nos desconectamos com as pessoas pelas quais nós estamos falando. E essa é uma coisa que eu problematizo no próprio filme. O povo, né? O povo. Eles não conseguiam se comunicar naquela época por várias questões. A gente pode falar das várias questões que impossibilitam essa comunicação, inclusive hoje com o fenômeno das fake news. Mas eu acho que nós precisamos, o campo progressista precisa hoje, através da arte, através do diálogo, através do jornalismo, bem feito, imparcial, se aproximar. Você é otimista em relação a isso? Eu sou. Porque eu vejo que há um discurso sobre essa necessidade de ampliação do debate, da compreensão da situação política do país. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma espécie de um movimento de espelho, sabe? De você querer... Você só respeita aquele que se identifica com você. Não em contornos, não. Que se identifica nos mínimos contornos. Muitas vezes a gente se depara com a esquerda, brigando com a própria esquerda, por uma questão de um contorno aqui que não coincide com o outro. Ao mesmo tempo, a gente tem em cena a principal liderança da esquerda, é uma liderança, o Lula, que não se pode dizer que seja uma nova liderança, mas que tem, de alguma maneira, esse traquejo da conciliação. Enfim, como é que você vê essa... Você é otimista em relação a essa abertura para um movimento menos sectário? Não é Lula. Assim, Lula é um líder fundamental da esquerda do Brasil, mas nós temos que empurrar Lula para um lugar de progressismo maior, sabe? Lula é um senhor de idade, com todo respeito à história dele, mas, assim, a gente tem que falar dos congressistas de 20, 21 anos, povo trans, pretos, mulheres, que a gente tem que botar nas câmaras de vereadores, de deputados federais. Essa nova esquerda que está surgindo e que está forte, mulheres, feministas, população LGBT, gente que vem dos movimentos sociais, essa gente que vai compor essa nova esquerda e que vai levar Lula, empurrar Lula para um lugar de mais progressismo. O próprio Biden, o governo Biden é um governo mais progressista do que o governo Obama. E aí existe uma coisa muito importante a se falar. Depois de um governo como o Trump, não havia como aquele governo Biden, mesmo que Bernie Sanders não apoiasse ele, não havia como aquele governo não caminhar para um caminho mais progressista, sabe? Assim como hoje, quer seja Lula, quer seja a chamada terceira via, quem quer que seja o novo presidente do Brasil, depois de 22, caminhará para um lugar de distanciamento dessa tragédia. O que eu tenho dito, eu falei isso em outras entrevistas, é que a eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Então, quando a gente... Depois de... Tivemos a Constituição de 88, o progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente, esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso, que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho. Então, eu peço desculpa à mãe dele. Mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que nós também fazemos... que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista, é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. E que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos, o Brasil progressista, diverso. Mas você acha que o povo vê isso? É, peraí, eu vou cortar a conversa que está ótima. Acho que o povo vê isso, sim. E está claro em todas as pesquisas, está claro nas pesquisas, Bolsonaro tem esses 20% dessa gente louca que vai para a rua pedir volta da ditadura. É isso que ele tem hoje em dia. O que é esse MBL hoje sem Bolsonaro? Não é nada. O apoio dele, nesse momento, é esse. E o que eu tenho sentido nas estreias do Marighella é uma potência gigantesca de um agente, de uma juventude, de um povo que quer ir para outro lugar e que irá empávido que nem Mohamed Ali. É, com isso então, agora a gente fecha o segundo bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já. A gente continua essa conversa, ela não para aqui não. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que está entre os assuntos mais comentados do Brasil, nesta segunda-feira. Eu vou voltar com a Cris Maxud e depois Marina Caruso, que está fazendo sinal ali. Vai, Cris, contigo. Eu queria voltar um pouco para a linguagem do filme, pegando o gancho na primeira pergunta do Marcos, porque você fala muito dessa câmera na mão e é uma câmera nervosa desde o começo até o final do filme, perturbadora até. A gente sai do filme sentindo até o corpo, a gente sente que é uma experiência interativa ali. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa linguagem, porque eu acho que a protagonista, grande protagonista aí, dentro de tantos elementos incríveis do filme, é essa direção de fotografia. E pegando o gancho também de uma afirmação que você fez no Provocações com o querido Abu, que você falou que tem prazer nessas coisas perturbadoras. Então, eu queria que você... Você sabe que o primeiro Roda Viva que eu fiz, que ano foi, Vera? 2008. Em 2008. 2008, eu fiz no mesmo dia o Roda Viva e o Abu. E aí, eu saí de... Eu acho que eu saí do Abu. Eu fiz o Roda Viva, depois eu fui pro Abu e o Abu chegou pra mim. A primeira pergunta que ele fez foi, Wagner, qual o sentido da vida? Foi. Ele inverteu o programa, né? Porque sempre é no final. Qual o sentido da vida? Pau! Primeira coisa. Foi. Eu queria falar de Adriana Tegido, diretor de fotografia desse filme. porque... Genial. Tegido definiu a linguagem, né? Visual do filme. É um parceiraço. Assim, um diretor com quem eu trabalhei muitas vezes como ator e sempre admirei demais. O Tegido virou um grande amigo. Eu fiz Marighella, chamei ele pra fazer a minha primeira direção. Ele foi extremamente generoso comigo. Aliás, a equipe inteira do filme, né? Foi muito generosa comigo. A minha primeira direção, tinha um monte de coisa que eu não sabia fazer. E eles foram muito queridos, muito generosos, muito pacientes. E o Tegido, sobretudo. Depois eu o levei pra fazer, eu dirigi dois episódios de Narcos, essa temporada de Narcos, que estreia dia 5. Loucura. Marighella dia 4, Narcos dia 5. As coisas que eu dirigi, um atrás do outro. E o Tegido foi pra lá. E eu tenho uma história engraçada com o Tegido, porque o Marighella a gente fez com muito pouco dinheiro. Assim, é um filme que custou 10 milhões, mas as pessoas não acreditam quando assistem que aquele filme custou, porque é um filme que tem um valor de produção muito alto. Não se faz um filme daquele com pouco dinheiro. E aí tem... Eu vou dar outro spoiler. No filme tem assim... Nós temos mais um diretor de arte, Fred Pinto, um grande diretor de arte também, outro parceiro, conseguiu tipo 15 carros de época. Era o que tínhamos. No máximo 14, 15, eram coisas assim. E esses carros estão em todas as cenas do filme. Tem uma Kombi, que eu contei, que aparece em 70 cenas no filme. A mesma Kombi aparece no filme. E aquilo é uma loucura. Aí eu e o Tegido fomos fazer Narcos no México, que é uma série grande, com muito dinheiro e tal. E tinha um dia que era uma cena, que eu tinha que dirigir uma cena, que era um tiroteio no estacionamento de um aeroporto em Guadalajara. Também uma série de época, anos 90. A gente chegou no estacionamento, tinha 150 carros estacionados. Tinha 150 carros estacionados. Aí eu olhava para o Tegido e tinha 150 carros estacionados. E os caras chegavam para a gente, infelizmente, desses 150, você só pode destruir 40. Aí eu olhava para o Tegido e a gente fazia, não, realmente 40 é suficiente. Tá bom. Vamos lá, Marina. Mas o Tegido definiu a linguagem do filme, é um parceiraço na minha caminhada como diretor. Eu não faço... Ele foi o diretor de fotografia de Sérgio, também. Levei ele para... O que eu for fazer, eu vou fazer com a Adriana Tegido. Perfeito. Marina, por favor. Já que a gente está falando da repetição dos carros, que foi algo que me chamou a atenção, Wagner, eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de captação de recursos para o filme. Na capa que a gente fez com você, para a revista Ela, do Jornal Globo, você disse que não ganhou um tostão com o filme, pelo contrário, só gastou. Você acha que o fato de ser um personagem central de esquerda, ou de um diretor, mas com convicções de esquerda, isso dificulta na captação de recursos? Em 2013, já havia... Eu me lembro quando eu lancei Praia do Futuro, eu dizia em uma entrevista que já havia um avanço, eu senti um avanço, porque no Praia do Futuro começou um movimento que tinha cena de gay, de gente devolver ingressos, está rolando um movimento muito forte de conservadorismo no Brasil, que caminhou para, enfim, para 16, para o golpe. E quando a gente começou a captar recursos para o filme, havia já muito uma coisa conservadora muito forte, e fora o fato de Marighella, o nome de Marighella ter sempre sido o nome maldito. Jorge Amado diz lá no túmulo de Marighella, retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano. Então, foi um nome amaldiçoado. Também por isso eu quis fazer o filme, porque eu gosto de... Como diz o Abô... Antes de passar por... Eu gosto de provocações. De provocações. Mas foi dificílimo, porque ninguém queria se associar a um filme sobre Marighella dirigido por um cara abertamente, sempre associado à esquerda. Então, eu fui a 150 reuniões, essas que você vai falar com os caras que têm dinheiro. Eu dizia, explicava o filme, dessas 150 reuniões não veio nenhum tostão. Os caras me recebiam muito bem, um café muito gostoso que eles serviam lá e tal, mas não saiu nenhum tostão. E quando não era eu, quando era uma menina da O2, uma pessoa que ia lá, as respostas eram agressivas. E eu não vou reproduzir aqui, porque minha mãe... Num dos rodas-vivas que você veio, eu vi os dois agora, não sei exatamente qual deles, você estava fazendo o Hamlet, e você falava da captação do Hamlet, como as cotas de captação para patrocínio do Hamlet tinham rolado bem pelo fato de você ser um ator conhecido de televisão. Então, isso mostra um contraste grande de momentos. Você falou que não vai falar da Fundação Palmares, nem da Secretaria de Cultura, mas como você vê o momento do audiovisual com esse pessoal lá? Acabou, Vera. Acabou? Acabou, game over. O audiovisual brasileiro funciona, existe, graças à presença dos streamers no Brasil. É só por isso que trabalhadores do audiovisual estão sobrevivendo. Essa gente é tão idiota, eles são tão burros, que ele, assim, esperar que o governo Bolsonaro entenda o valor da cultura para o Brasil, o valor que a cultura tem para o desenvolvimento do país, eu não espero que eles entendam isso. Eles não entendem isso. Isso não adianta. Agora, a burrice... E não entender que nós somos uma indústria que gera emprego e renda. Proporcionalmente, a gente gera mais emprego e mais renda do que a indústria automobilística, que recebe incentivos fiscais muito maiores do que a gente. Então, eles declararem guerra a um setor porque não gostam da cultura, ou porque os artistas se posicionaram contra eles, ou porque são ignorantes mesmo, é mais um absurdo. Porque quando ele tenta destruir e chamar a gente de ladrão da Lei Ronet, e destruir nossas reputações, e toda a sorte de canalice que eles fazem, eles talvez não se dêem conta que eles estão atacando, eles não estão me atacando, eles estão atacando o cara que dirige o caminhão, eles estão atacando a moça que faz o catering, eles estão atacando toda uma indústria que funciona ao redor da produção audiovisual, da produção do teatro, da música, da produção cultural brasileira. Roger. Wagner, eu quero trazer agora algo mais sobre o que estrutura o filme de fato, porque Marighella é um filme que teve o cuidado de ouvir, vozes reconhecidas, não só no audiovisual, como intelectuais, agentes políticos muito importantes. Você conversou com organizações como a Coalizão Negra por Direito, o MST, e figuras como o próprio Douglas Belchior, que esteve nessa peregrinação da pré-estreia contigo, Viviane Pistache, que é do cinema também. Viviane que colaborou com o roteiro. Viviane que é excelente. A minha pergunta é, esse diálogo que se deu, desde o início do projeto, até o corte final, que é muito importante, o que você destacaria que esses quadros e movimentos trouxeram para o filme? E o que disso marcou algo na sua direção para Marighella? Eu não poderia fazer um filme sobre Marighella, outra vez, descontextualizando, desconectando o filme que eu estava fazendo com as pessoas pelas quais Marighella lutava, ou que lutaram ao lado de Marighella. Então, eu precisava ter essas pessoas comigo no filme inteiro, o tempo inteiro. Douglas Belchior foi um cara fundamental, inclusive no debate sobre a cor de pele de Marighella. E elementos, Vivi, que colaborou com o roteiro, trouxe muitos elementos que estão ali na guia de Oxóssia que Marighella usa, coisas relacionadas à negritude de Marighella que foram trazidas por ela, um intelectual negra, roteirista, que a gente quis trazer para estar perto da gente no filme. Frei Beto foi falar com a gente sobre a participação dos dominicanos, como trabalhar a participação dos dominicanos no filme de uma forma honesta, que é uma parte espinhosa da história de Marighella. Vários ex-guerrilheiros foram lá conversar com os atores e dizer o que era de verdade aquilo, o que era ser torturado, por exemplo. Mulheres guerrilheiras foram lá falar com a gente. A gente teve o tempo todo cercado. O MST foi um parceiro do filme sempre. Eu fui com o seu Jorge no acampamento do MTST para estar lá, para a gente se conectar não como personagens do filme, mas como os artistas que estavam fazendo aquele filme com aquela luta. A gente precisava estar impregnado daquela luta de hoje. Quando eu digo que Marighella não é um filme sobre os que resistiram em 60 e 70 apenas, é sobre os que estão resistindo hoje, eu digo com fundamento, porque era essa a ideia desde o começo. Obrigado. Pegando carona nisso tudo, eu queria que você comentasse o circuito de lançamento do filme, porque a gente sabe que é um filme que foi difícil, que ainda é difícil, luta, como você disse, você investiu nesse lançamento. Não só não ganhou, como investiu. Então, eu queria que você falasse um pouco de quantas cópias, acho que é mais de 200, você pode me corrigir, e também essa questão da democratização. A gente está nesse momento que você citou o streaming. Na pandemia, é uma pergunta longa, mas na pandemia a gente viu o streaming crescer muito, a gente ainda está passando por um período de transição da volta aos salas, e mesmo assim, vocês apostaram em mais de 200 salas. Ainda assim, também lutando contra a questão da pirataria, porque vazou uma cópia do filme que até... Na semana de lançamento do filme, aparecia uma cópia pirata do filme. Mas eu recebi, mesmo no semestre passado, cópia do seu filme dizendo assim, que você tinha liberado o link. Eu recebi. É claro que eu não liberei nada. Então, é isso. Estava fazendo tropa. Pergunta imensa, mas é isso. Fala do lançamento, então. O meu filme, Marighella, é um filme feito para os cinemas. Tem filme que eu assisto no streaming em que eu não tenho nenhum problema em ver no streaming, eu vejo deitado na minha cama e acho ótimo. Tem outro que eu começo a ver, eu desligo, porque eu preciso ver aquele filme no cinema. Marighella é um filme para ser visto no cinema porque é um cinemão, por toda a parte técnica do filme, mas, sobretudo, pensando nessas pré-estreias de hoje, porque é um filme que está juntando as pessoas para um momento catártico dentro de uma sala de cinema. Isso está sendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, eu digo, vá ver Marighella no cinema e sente numa poltrona, bote sua máscara, distância social, mas tenha essa experiência coletiva junto com outras pessoas que querem ver aquela história contada, para as quais aquela história faz sentido, juntos no cinema. A Vera vai me matar. Eu tenho um monte de coisa para falar sobre isso, mas é melhor parar. Não, foi bem. Respondendo. Acabou. Mas eu tenho mais. Depois a gente volta para isso. Eu tenho mais. Eu tenho mais para falar sobre isso. Mas eu também tenho uma carona para isso. Depois a gente volta para isso. Temos carona, temos mais, temos tudo, mas aqui a gente... Mas só para terminar, rapidamente. Só rápido, porque essa coisa da censura é o seguinte, quando a gente foi censurado e foi muito difícil, e teve uma hora que a gente achou que realmente estava muito complicado e depois veio a pandemia, muita gente, amigos e pessoas que eu gosto falavam assim, por que você não lança esse filme no streaming? E uma explicação é, esse filme é feito para o cinema, eu queria que as pessoas vissem no cinema, e a outra é, eu não ia capitular a isso, entendeu? Eu não vou deixar esses caras não deixarem eu lançar o meu filme no cinema, como todos os outros filmes. Entendeu? Então, esse momento agora, para mim, é um momento importantíssimo, porque está no cinema. Colou. E todas, e todas, a pré-estreia hoje, para venda, está lotada. Todos os cinemas estão cheios e lotados. É isso, então agora a gente vai para um breve intervalo, encerramos o nosso terceiro bloco, mas tem mais dois ainda, estamos em dois lugares no Twitter, como os assuntos mais comentados da noite, então não sai daí. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ator Wagner Moura, a gente está em duas posições entre os assuntos mais comentados do Twitter, e eu pego esse gancho, antes de passar para o Marcos Augusto, para falar com o Wagner, porque você é um, você é totalmente unplugged das redes sociais, e como isso é bom, nesse momento de tanta guerra de narrativa em torno do seu filme, você acha que está fora desse ambiente também tão conflagrado, te ajuda na saúde mental? Pode ser, eu não sei o que seria, eu não consigo mais pensar, no começo, quando apareceram essas redes sociais, eu achava aquilo falso, achava que as pessoas não eram, que era tudo uma revista caras, auto-editada, achava aquilo feio. Mas depois foi evoluindo, e eu via que, teve uma época que eu senti falta de ter uma plataforma para poder dizer as coisas que eu queria dizer. Mas eu não tenho vocação nenhuma para isso, tenho preguiça, acho chato. Uma vez eu perguntei aos meus amigos, mas o que é que eu faria? Aí um falou, você tem que ir para o Twitter, que é político, aí outro falou, não, você tem que abrir uma conta no Instagram. Aí começou uma conversa que eu achei chatíssima e desistiu. Desistiu. Certo. Marcos Augusto. Voltar a um tema do Tropa. Você falou da situação catártica no cinema, enfim, que a gente tem, você tem presenciado, eu fui numa sessão, presenciei também. Agora, o Tropa teve isso também, o Tropa de Elite 1, especialmente, teve uma coisa muito impressionante, que eu acho que não se via no cinema brasileiro, se é que já se tinha visto, parecia aquela coisa do filme de rock, que quebrava as cadeiras e tal. E você se deu conta, digamos assim, do vetor ideológico que essa catarse assumiu naquele momento, ou foi assumindo ao longo do tempo? Como é que você percebeu essa situação de que o Tropa foi rapidamente se encaminhando para uma leitura de um filme mais de direita, do Capitão Nascimento, como um personagem ambíguo, mas com essa pegada? Você foi tomando consciência disso? Você acha isso? Você discorda disso? Não, eu discordo, eu discordo, assim, um filme, ele é, a partir do momento que você lança o filme, ele é, por excelência, uma coisa polissêmica, eu não posso controlar o que as pessoas vão achar, inclusive, às vezes me dão insight sobre algum filme que eu fiz, que eu falo, caramba, que ótimo isso que você pensou, mas eu não tinha pensado nisso. E às vezes não, às vezes eu digo, poxa, isso aí não tem nada a ver com o que, para mim, eu estava trabalhando, quando eu fiz o Tropa, eu estava trabalhando com um cara que tinha dirigido o ônibus 174, que é um dos filmes mais humanistas que eu tinha visto na vida, e que era um cara que queria fazer um estudo sobre como funcionava a polícia no Rio de Janeiro, como aquela polícia era assassina, torturadora, e tinha relações com governos puros e tal. Fizemos o Tropa. Quando veio a discussão do Tropa fascista e tal, eu fui dizer, para o debate, para dizer que eu não tinha feito o filme fascista, como é que eu vi o filme, a minha posição sobre o filme, escrevi um artigo para o Globo, na época, dizendo que talvez fascistas estivéssemos nos tornando nós. Na época, eu lembro que eu falei isso no texto. Mas você sabe que aconteceu uma coisa engraçada outro dia, cara, assim, porque muita gente falou, não, você fala, Tropa de Elite 1 talvez tenha facilitado o aparecimento de Bolsonaro, com justiceiros, com justiçamentos e tudo mais, mas um jornalista me perguntou outro dia, você acha que se o Tropa 2 tivesse sido lançado agora, em 2018, Bolsonaro teria sido eleito? O Tropa 2, que é um filme que fala sobre as milícias no Rio de Janeiro e sobre as relações dos milicianos cariocas com a polícia, milícia essa que sempre foi elogiada por Bolsonaro, por seus filhos, que tem relação profunda com a milícia do Rio de Janeiro? Enfim, é isso, os filmes são conjunções entre o momento em que eles são feitos e o momento em que eles são apreciados. Se tivesse lançado o Tropa 2 de 2018... Marina Caruso, diga lá. Será que ela me ouviu, Marina? Hello? Não ouviu. Ela não ouviu, então... Wagner, você... Ouviu. Ouvi. 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 Wagner, você é filho de militar e já declarou algumas vezes que o ambiente na sua casa sempre foi muito bom, que ele não era autoritário. Você sendo um cara de uma formação tão humanista, me intriga a entender como é que era essa conversa de pai e filho em casa. E eu sei que é muito difícil penetrar na tua intimidade, mas assim como você, eu gosto de provocação e não capitulo. Que tipo de filho e de pai estavam ali nessa relação e que tipo de pai você é com os seus meninos? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu pai e sobre o pai que você é. O meu pai era um homem docíssimo. Ele era uma pessoa muito doce, que gostava muito de ler. Nada correspondia ao perfil do militar, da caricatura do militar. Ele era sargento da aeronáutica, se viu na aeronáutica por 35 anos. Não era um homem... Ele era um homem que lia muito, mas ele não era uma pessoa politizada, que... Política não interessava muito a ele. Ele gostava de literatura. Então, a gente nunca teve lá em casa muito embate ideológico, apesar de eu ser sempre, desde muito jovem, um cara de esquerda e tudo, mas nunca foi uma questão para o meu pai isso. E os meus filhos, a gente, claro, eles são filhos de duas pessoas progressistas, humanistas, então, estudam escolas, que a gente procura escolas que tenham esse perfil também, mas... Isso é uma coisa que me preocupa muito com o meu filho mais velho, sobretudo, o TikTok, essas coisas, o YouTube. Às vezes eu vejo ele vendo uns vídeos assim, sabe, que entram as coisas naqueles vídeos ali. Primeiro que tem um monte de bobagem, né? Aquela sessão, eu fico vendo ele passando uma imagem atrás da outra, uma coisa vazia, assim, mas eu já vi muita coisa assim, nesse TikTok, assim, misógina, machista, esquisita, assim, e isso me preocupa porque quando a criança passa muito tempo com aquilo, recebendo aquelas coisas, assim, eu não sei, eu me preocupo muito, mas essa coisa dos eletrônicos é uma guerra meio perdida na minha casa, assim, porque... Em todas as casas. Se eu pudesse, eu não... Enfim. A gente pode continuar falando de paternidade também, Wagner, e eu quero trazer para o filme, acho que uma das coisas grandiosas nesse longa é que você também abre um debate sobre paternidade, mesmo assim, você mostra, inclusive, as feridas, enfim, eu não vou dar spoiler, tá, gente? Eu queria que você falasse por que dessa escolha. Eu tenho, na minha vida como artista, síndrome de Hamlet. Para mim, todos os personagens que eu faço trazem a sombra de Hamlet. Eu tenho alguma coisa, meu pai morreu, e eu sempre tive uma relação muito forte com ele, mas não sei se é isso, mas eu vejo o Rei Leão e o Shor. Hamlet é uma coisa para mim muito presente, assim, eu tenho filhos homens, sabe, meus três filhos são meninos, então essa coisa de pai e filho é um negócio que a mim me emociona muito. E a história de Carlinhos e Marighella é uma história muito dura. Quando eu digo que o meu filme é um filme de amor, é porque todos os personagens no filme são movidos por amor e todos os personagens no filme em algum momento sacrificam algo desse amor por outra coisa, ou por outro amor, ou por algo que eles acreditam. Então, Carlinhos e Marighella viveram separados, assim, tem uma hora que ele fala, eu tive que abrir mão de ser seu pai para poder trazer um país melhor para você, algo assim. E acho que essa relação de Carlinhos e Marighella é o coração emocional do filme. Na verdade, isso estava muito mais presente no filme e na edição eu tive que tirar um pouco mais daquilo, porque a história de Marighella com a resistência armada se impôs como uma linha narrativa mais forte. Mas se você vir o filme, se você reparar, todos os personagens do filme, todos eles, e são todos complexos e ninguém canoniza ninguém, os personagens são complexos, todos eles em algum momento estão sacrificando algo e sacrificando algo por amor. Sem spoilers, o Humberto faz isso, o Jorge faz isso com a família dele, Carlinhos e Marighella, Clara e Marighella, todos, todos os personagens do filme fazem escolhas, porque eu queria também fazer um filme sobre sacrifício, sobre o valor do sacrifício, que para mim está ligado à ideia de amor. Você só se sacrifica por amor. Alguns não sacrificam o amor pela política? Alguns sacrificam o amor pelo amor, por algo, pela política ou pelo Brasil. É outro tipo de amor. Mas é amor. Wagner, você citou o Hamlet quando você terminou, quando acabou o Hamlet na sua vida, não porque você diz que é constante, mas o espetáculo que você produziu e atuou, você diz que deu um vazio. E agora, nesse teu primeiro trabalho de direção, com todos esses entraves que a gente está falando aqui, nessa complexidade de produção e de exibição, de colocar esse filme no ar, o que vem depois? Toda vez que eu termino um trabalho, assim, e eu só faço coisas que eu quero muito fazer, por isso eu sempre recusei ser contratado de empresas, da Globo ou de quem quer que seja, porque eu sempre só quero fazer as coisas que eu possa fazer por amor. Tudo que eu faço, eu faço porque eu amo o que eu estou fazendo. Então, naturalmente, quando termina aquilo, eu vivo um luto que dura um tempo até começar o outro amor. Eu sou um amor tanto volúvel, mas eu sofro, assim, muito. O Hamlet eu sofri muito, porque foi uma coisa muito intensa na minha vida, aquilo. O Marighella é uma coisa muito importante para mim, porque, de alguma maneira, eu sinto que esse filme sintetiza a minha relação com o cinema brasileiro, sabe? Acho que eu sou um cara que começa a fazer cinema na retomada do cinema brasileiro, em que o cinema brasileiro justamente buscava nessa tradição cinema novista de entender o Brasil, falar do Brasil. Então, eu interpretei brasileiros de todos os lugares, de partes do Brasil. Filmei no Brasil inteiro. E acho que Marighella, sendo um filme sobre o Brasil também, e sendo a minha primeira direção, de alguma forma, sintetiza a minha relação com esse cinema. Quando acabar esse momento agora, catártico, belo, potente, brilhante, que está acontecendo na nossa vida, depois de tanto sofrimento, em que a gente segue no embate, seguimos na luta, não é que a gente está tranquilo. O Twitter aí, ele está bombando e eu imagino que o pau está comendo. Mas é um embate importante. Quando acabar isso, é possível que eu sinta bastante que eu viva esse luto outra vez. Flávia. Mas o meu próximo projeto aqui, meu próximo projeto vai ser com Kleber Mendonça Filho. Quando eu penso que eu vou fazer um filme com Kleber, eu fico assim já... Você pode falar desse projeto? Não, porque eu não sei. Uma das minhas perguntas era essa. Simplesmente porque eu não sei. Kleber Mendonça é uma figura que eu estou aprendendo a conhecer. Eu tenho uma admiração profunda por ele. Nós somos amigos. A gente fala de tudo e fala pouquíssimo do filme que a gente vai fazer junto. Ele me diz assim, ele me diz assim, Wagner, eu só vou lhe mostrar o roteiro do filme no dia em que quando você lê o roteiro e você não gostar, você é um otário. Wagner, eu queria pegar carona. Eu queria pegar carona nessa questão da retomada. Você viveu a retomada, nós vivemos a retomada. E agora a gente está nessa crise profunda que você falou, acabou. Mas depois que acaba a gente sempre volta, né? Volto. Nosso sobrenome aqui é resistir, sobreviver. O que você espera desse novo cinema que vem junto com esse novo Brasil? Tanto em questão de política cultural, o que a gente precisa se você pensa sobre isso? Se você, aliás, tem vontade de interferir num bom sentido ou ajudar a construir políticas culturais para o Brasil ou retomar as que foram... É claro, eu acho que é maior que isso, Flavinha. Acho que a gente, o momento agora é de retomar a democracia no Brasil. É a gente trabalhar para que a gente retome a democracia. O governo Bolsonaro não é um governo de construção, é um governo de destruição, é um governo que destruiu tudo, basicamente, tudo que prestava no país. Então, o que quer que é... E a cultura, naturalmente, mas não é só a cultura, é tudo. Então, o que... O nosso trabalho para frente é um trabalho de retomar a democracia, seja a terceira via, seja o que quer que seja, retomar a democracia, a tessitura da democracia no Brasil e com ela, naturalmente, o conceito de cultura e a importância da cultura para o desenvolvimento de um país. O Brasil é um país... Aí eu vou demorar. Não, então calma. Então vamos deixar... Porque eu tenho uma teoria do Brasil. Uma teoria sebastianista com relação ao Brasil. O Brasil é o país do futuro. Não levanta a mão, não. Ele é o país do futuro. Eu tenho que sair. Mas que se erguerá sobre o pilar da cultura e da diversidade ambiental. Mas essa é uma conversa... Vamos voltar com isso. Então, eu prometo voltar com esse gancho depois do nosso breve intervalo para o último bloco. Prometo até a Marina que está levantando a mão. Está todo mundo querendo falar. O programa está elétrico. Até já. Bradesco. Celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva. A gente discutiu um pouco a teoria do Brasil aqui no intervalo. Um pouco do disco do Caetano. Vou pedir para o Wagner resumir em uma questão. Questão ambiental. Porque hoje começa a COP26 e o Brasil, de novo, é um ausente na discussão sobre o que fazer para reverter aí essa situação que pode extinguir o planeta. Nessa área ambiental também, que é uma área que o cinema é muito preocupado. Fernando Meirelles é um ativista nessa área. Você também vê o Brasil totalmente destruído? Sim. Assim, totalmente, né, Vera? Assim, a Amazônia está queimando. Os territórios indígenas estão sendo invadidos. De novo, Bolsonaro nunca mentiu, nunca enganou ninguém. Ele sempre disse isso na campanha. Nenhum milímetro de terra para os indígenas. E tal. Não, é grave. A questão ambiental é grave. O meu delírio sebastianista é um dos pilares cultura e meio ambiente e potência ambiental, que só o Brasil tem. O Brasil, só o Brasil, esse país gigante que fala português, é o único formado por gente de tudo quanto é lugar do mundo e só o Brasil tem essa potência ambiental que existe. O saber dos povos indígenas que a gente ainda está aprendendo a assimilar e a entender que eles sabem mais que nós sobre como tratar o meio ambiente é outra questão. Mas eu acho que, juntando esses dois pilares, vou tentar resumir. Juntando esses dois pilares, nós deveríamos dar ao mundo uma ideia, um projeto de desenvolvimento inédito. Não existiria no mundo um projeto de desenvolvimento que unisse cultura e meio ambiente, que só o Brasil pudesse dar, só a originalidade desse país poderia fazer isso. Mas é complexa a teoria. Marcos Augusto. Eu queria fazer uma pergunta. no filme, um dos dominicanos é vivido pelo pastor Henrique Vieira, que é um evangélico progressista. Tive a oportunidade de conhecê-lo, fiz um podcast com ele. E quando eu vi no filme, eu falei, mas será que é o Henrique Vieira? Eu falei, é o Henrique Vieira. E tem, então, é um evangélico vivendo um sacerdote católico. Enfim, e tem alguns significados nisso, que ecoaram um pouco na minha cabeça. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também dos evangélicos, que tanto apoiaram o Bolsonaro e que hoje a gente vê que não é mais um bloco monolítico. Nós precisamos de pessoas como Henrique Vieira. O campo evangélico é um campo muito amplo. Dizer que os evangélicos apoiam o Bolsonaro não é isso. É muita gente. E os evangélicos progressistas como Henrique precisam disputar esse campo. Porque quando você vai estudar a história de Jesus, e eu não sou nenhum especialista nisso, não há a menor possibilidade de você não ver Jesus como o homem que esteve ao lado dos pobres, dos oprimidos, que foi morto pelo Estado, foi morto e torturado pelo Estado, pelo que dizia. Enfim, que, segundo algumas teorias, era preto e está lá no meu filme essa questão. Então, assim, esse tipo de corrente evangélica progressista existe, é grande e eu acho que a gente tem que estar sempre atento a ela, porque o setor evangélico é um setor grande, importante, de gente geralmente pobre, que vive nas periferias, que sofre o desgoverno do governo Bolsonaro e que, por questões várias, que a gente talvez não tenha tempo de debater aqui, terminam virando base de apoio para esses outros vendilhões do tempo, do templo que não são, que não honram a história de Jesus. Eu tenho muito interesse pelo personagem de Jesus Cristo, do Jesus histórico. E Henrique me ensina muito sobre isso. De novo, no meu filme, eu não trouxe apenas grandes artistas. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que trazer pessoas que pensassem o Brasil e que pensassem o filme junto comigo. E Henrique é uma dessas pessoas. Certo. Marina. Fagner, no finalzinho do último bloco, a gente estava falando sobre o seu envolvimento com políticas públicas, se você estaria disposto a se engajar nessa luta. E uma pergunta que eu acho que cabe aqui é assim, quando você volta para o Brasil? Você está morando em Los Angeles desde que começou a gravar, desde que estava rodando o filme do Sérgio Vieira de Mello, não é isso? E você volta para cá esse ano ainda de vez? Eu tenho dificuldade com essa pergunta porque eu não sinto que eu fui para lugar nenhum. Porque eu estou onde eu estou trabalhando. Eu estou em Los Angeles assim como eu estava na Colômbia quando eu fazia Narcos. E sempre quando eu estou trabalhando em um projeto longo, eu não aguento ficar sem a minha família. Eles vão comigo. E eu acho que sempre é uma experiência boa com o familiar. Os meus filhos, quando moraram na Colômbia, aprenderam a falar espanhol, se viraram. Eu gosto muito de botar minhas crianças em situações difíceis em que eles ganham autonomia, que eles têm que se resolver, que eles têm que aprender uma língua que eles não sabem, que eles têm que conviver com crianças de outros lugares. A ida para a LA, ela foi porque eu sou produtor de Sérgio, eu produzi Sérgio. Então, eu tinha que estar lá, eu tinha que estar lá. E achei que era uma experiência boa para a família também a gente passar um tempo lá. Aí veio a pandemia e a gente ficou preso lá. E eu não sei bem quando a gente vai voltar. Está uma experiência, a experiência está boa. Eu suponho que a gente vá voltar quando eu faço o filme do Kleber, que é Meados de 22. Talvez essa seja uma data boa para a gente voltar. Os meus filhos têm muita saudade do Brasil e dos amigos deles aqui, e eu também. Eu nunca passei mais de dois anos sem ir à Bahia. Para mim, é muito difícil. Nessa sua experiência na Colômbia, eu vou terminar já, Vera, rapidinho. Em algumas entrevistas que eu li, você fala que ficou lá um tempo sem saber, de fato, se o papel seria seu. Você aprendeu espanhol ali, em loco, e engordou 20 quilos para viver o personagem. E aí, eu queria saber um pouco como é se emprestar tão a fundo para o trabalho. Então, você fala que a família vai junto também faz parte desse empréstimo, né? Como se você e o trabalho fossem uma coisa só. Eu preciso ficar um tempo longe deles no começo. Eu preciso de alguns meses sem ninguém, que eu fique sozinho na minha loucura. Depois, quando as coisas começam a se assentar, aí eu trago a família. Porque tem uma época que não dá para ficar com ninguém perto, porque nem eles vão me aguentar, e para mim é difícil ficar com qualquer pessoa perto de mim. O Narcos foi... É isso, quando você... Eu precisava fazer aquilo, eu precisava ganhar peso, eu precisava falar espanhol, eu precisava fazer um monte de coisa para poder fazer aquele personagem bem. Qualquer personagem que eu faça, eu me entrego a ele de forma total, né? Total. Sempre com complexidade, buscando as contradições, buscando... Pablo Escobar, para mim, nunca foi um monstro, assim como... Apesar de ter feito monstruosidades, assim como Sérgio Vieira de Mello nunca foi um santo, assim como Marighella, não foi canonizado no meu filme. Mas a parte de ganhar peso, eu não vou fazer nunca mais, porque foi terrível. Foi terrível. Eu tive que... Porque eu comi muito e ganhei muito peso, e aquilo... O meu corpo é esse, de uma pessoa magra, sempre foi. Eu destruí um pouco o meu... A saúde. A minha saúde. Flávio. E me esculhambou demais. Pagner, eu vou pegar carona nessa questão. Se tiver um personagem agora que disser, ah, o personagem é gordo, manda chamar. Vamos pegar carona, vamos para a pergunta. Pegar carona nessa questão internacional. O Sérgio é parte desse projeto em que você produz, você agora vai produzir para a Disney, pelo que eu entendi, um projeto sobre Maria Bonita. E o projeto do Sérgio, você já comentou isso várias vezes, que faz parte de um grande projeto seu de viabilizar histórias de latinos que fujam do estereótipo. Não que sejam santos, como você falou. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ser esse ator latino em Hollywood, porque você viaja o mundo todo e conseguiu fazer o Pablo, ainda que os colombianos reclamem muito disso. Nós, latinos, somos o grupo mais subrepresentado em Hollywood. E somos uma população enorme lá, com poder econômico, político, e a gente ainda é visto pelos roteiristas brancos americanos de forma estereotipada. Então, o meu trabalho, não só quando eu produzo uma coisa, mas como ator, eu me sinto na obrigação de recusar qualquer personagem que me ofereçam e que eu veja que é um olhar estereotipado sobre o nosso povo. Eu acho que nós temos que nos impor ali de forma... a fazer com que eles nos representem como somos. O último personagem que eu fiz lá, nessa série que eu fiz para a época, é um jornalista. Então, a gente tem que fazer latinos. E eu sempre farei personagens latinos que falam com o meu sotaque. Eu não sei falar que nem americano. Eu falo desse jeito, falo inglês com sotaque de brasileiro. E faço questão de fazer assim. Sabe? Se você me perguntar, você pode fazer um sotaque americano? Eu falo, não. Não posso, porque eu não... Primeiro, porque é difícil. E segundo, porque eu não quero. Porque eu acho que a gente... Aquele país é um país feito de gente de tudo quanto é lugar. E a gente precisa representá-lo na potência, os latinos, na potência que somos. Roger, para a última do programa, Papo Eto. Pois bem. Wagner, Marighella, um baiano, filho de Oxossi. E eu acho muito interessante que você trouxe importantes camadas da vida de Marighella para compor esse personagem. Mas por que tornar a fé de Marighella uma escolha política para esse filme? É uma escolha cultural mais, assim. Porque Marighella passou muito... E é fato. Marighella viveu muito tempo num terreiro de Candomblé. Sim. E ele era de Oxossi. Então, botar guia de Oxossi no pescoço dele. Assim, para mim, era uma coisa normal. E outra coisa é reafirmar a ligação dele com a cultura afro, que é a cultura dele. Ele viveu no terreiro de Candomblé. Ele era de Oxossi. Não é assim... Eu não inventei uma coisa para botar lá. Certo. Estava lá. Estava lá. Importante. Com isso, nosso programa chegou ao fim. Agradeço muitíssimo a você, Wagner. Obrigado, Vera. Por essa entrevista ao Roda Viva e também a Cris Maxud, a Flávia Guerra, ao Marcos Augusto Gonçalves, à Marina Caruso, ao Roger Cipó e ao nosso, Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela audiência em múltiplas telas nesta noite. Personagens históricos relevantes, como Carlos Marighella, nunca são livres de controvérsias. Cultuados por um, odiados por outros, passam por diferentes escrutínios ao longo dos anos, a depender do prisma pelo qual são observados e da época em que se dá essa análise. É justamente por isso que a democracia pressupõe que artistas possam se debruçar sobre figuras históricas e apresentá-las ao público que livremente fará a sua apreciação e formará o seu próprio juízo. Hoje, excepcionalmente, não exibiremos o Senhor Brasil. Você assiste agora a um concerto do pianista brasileiro Nelson Freire que nos deixou hoje aos 77 anos. Até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri